O meu avô trabalhou De ter um avô amigo Ele dizia, meu neto, goza a vida Que ninguém leva nada consigo Para que se trabalha tanto Sabendo que se vai morrer Para que se trabalha tanto Sabendo que se vai morrer Quando se chega a este mundo Nem se consegue falar Sabendo que se vai morrer A morte já se quer comprar Morre o pobre, morre o rico O remediado também O que anda, terra fica Pois pertence à terra, mãe Para que se trabalha tanto Sabendo que se vai morrer Para que se trabalha tanto Sabendo que se vai morrer O meu avô trabalhou Minha avó também trabalhava O meu pai tirava a areia Minha mãe cuidava do gado E eu tive a sorte De ter um padre amigo Ele dizia, meu neto, goza a vida Que ninguém leva nada consigo Para que se trabalha tanto Para que se trabalha tanto Sabendo que se vai morrer Para que se trabalha tanto Sabendo que se vai morrer Para que se trabalha tanto Sabendo que se vai morrer Música